Música Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda E eu sou a Isaías Hoje a gente vai dar um passeio No mercado municipal de São Paulo Vai amor Ah, não acredito Levar a sogra, ela já apareceu Levar a minha mãe que passou aqui atrás E vamos com a gente Bora lá Fala pro pessoal filho, bora pro vídeo Vamos lá, vem, vem, vem Música 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 Para quem vem a São Paulo ou até mesmo mora aqui e não conhece o Mercadão vale muito a pena conhecer Pela diversidade de fruta Música 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 Vendo a bandinha passar, minha sogra logo tratou de correr atrás para a gente garantir aquela fotinha também Aqui, vai de palma Ele está batendo palma Que filho, a mamãe aqui Só de palma Ah, e para quem gosta de novela igual minha sogra Não pode deixar de dar uma passadinha na barraca do Juca Famosa na novela Próxima Vítima em 1995 Com o ator Tony Ramos Onde fazia um vendedor de frutas muito legal Vê aí, vê o mercado que eu te falei, né? É, é muito bonito Foi muito legal essa barraca bem famosa aqui E vale a fotinho também Na hora de comer optamos pelos restaurantes do térreo Já que os do mezanino possuem um valor mais elevado Daí acabamos ficando por aqui mesmo Escolhemos um filé à parmegiana Que estava uma delícia Com bastante queijo, molho E fica aí a dica para vocês Para quem não gosta muito do lanche de mortandela, né? É uma outra opção também para vocês Outra opção também é o famoso pastel de camarão Que vem bem recheado E fica como opção para quem também não gosta do lanche de mortandela E é uma outra opção ExisteAb bacon Fim 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 Ele está comendo separado A sogra está pensando no Tony Ramos. Para quem passa por aqui, as barracas de frutas sempre vão te oferecer frutas para experimentar, na intenção de que você compre, mas eles sempre afirmam que é sem compromisso. O Gabriel adorou, porque ele experimentou bastante morango com tâmara, que por sinal estava uma delícia. E no fim, acabamos sendo convencidos de levar uma bandejinha também. E aí, o Gabriel adorou. Vai cair o morango. Ele adorou o morango. E aí, o que você está comendo? E aí, realizamos a vontade da sogra de vir aqui conhecer o Mercadão, né sogra? Foi ótimo. Eu queria conhecer o Tony Ramos, mas não foi dessa vez, né? Foi dessa vez. Olha aí, o João Neto vai ficar com ciúme, hein? Conheci a sua Valência. Hum, desculpa aí, hein? Foi bom demais, me fruta. Fala assim, ó. Se inscreve no canal. Inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho aí, hein? Porque é muito bom. Aí. Fala aí, amor. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau, filho. Tchau. Tchau. Que ruim. Já chovei, né? Passou uma chuva. A sogra correndo da chuva. Corre, sogra. Ela viu que eu ia fumar, ela parou. E vai cair chuva, sogra. Corre, sogra. Corre, sogra. Corre, sogra. E é isso, galera. Não deixe de passear com a sua família. É muito bom passear em família e conhecer nossos lugares também. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho. Deixa o like. E comenta se você quer ver mais vídeos de outros lugares ou alguma sugestão que vocês tenham. Deixa aí nos comentários que a gente vai procurar atender vocês também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.